Estava repousando de live, estava repousando de tudo, estava repensando uma série de posturas e tal e aí, do nada, eu recebi uma notícia muito, 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 muito quente. Vocês sabem quem é esse cidadão aqui, né? Sabem quem é, né? Sabem quem é esse cidadão aí. Bora! Esse cara hoje disse que está dando adeus à vida pública. Gente, espera aí, eu preciso botar um fado aqui para ficar um pouco mais alto e a minha bunda está doendo porque a cadeira é dura. Vocês viram aí, né? Todo mundo celebrando, Jean Wyllys vai abandonar a carreira política. Todo mundo celebrando, né? A internet está em polvorosa. Vocês sabem que a partir desse ano algo mudou na lei. Eu não tenho direito, não sei direito o que foi que mudou na lei, mas parece que os novos deputados que assumem no dia 1º de fevereiro perdem a imunidade parlamentar. Eu preciso checar se essa informação é verdadeira, mas eu acredito que sim, porque quem me deu a informação me confirmou isso. O áudio está bacana aí para vocês, né? É, faz tempo. Eu estava fazendo mais no Facebook, o pessoal que está perguntando. Aí, esse sujeito aqui, o Jean Wyllys, vencedor do BBB, decidiu que precisa abandonar a vida pública. E alegou, entre tantas coisas, de que ele se sente ameaçado, que a vida dele está correndo perigo. E que até o próprio presidente do Uruguai, o ex-presidente José Mujica, disse a ele, Jean, um mártir morto não serve para nada. Um mártir vivo, sim, serve para muita coisa. Mas não adianta nada se você for um mártir morto. Então, são essas pequenas coisas que você vai juntando as informações. E vocês sabem que ele alegou, inclusive, que esse medo seria provocado, inclusive... Ahá! Paula, você está correta. Vamos chegar lá. Ele alegou, inclusive, que está com muito medo, porque já que o filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, empregou no gabinete dele a família do matador da Marielle, ele não se sente mais seguro no Brasil. Canalha, né? Porque fazer uma declaração dessa, com esse tipo de ilação, é uma canalice. Aí vocês vão ver a informação que eu recebi. Guardem bem essa cara. Jean Wyllys, deputado, até o dia 30 de janeiro, ele tem imunidade parlamentar. Guardem essa informação. Até o dia 30 de janeiro, ele ainda tem imunidade. Ah, mas se ele for assumir... Espera. No próximo mandato, ninguém tem imunidade parlamentar. Ou seja, se você cometer um crime, você vai ser julgado. Acabou. A manata acabou. Agora vocês reconhecem esse sujeito? Esse é o Adélio Bispo. Esse cara esfaqueou o Bolsonaro. Esse cara esfaqueou o Bolsonaro. A gente sempre falou aqui, depois que o Bolsonaro assumir, a Polícia Federal vai andar com as investigações. E as investigações vão se desenrolar como um novelo de linha. Esse cara é o Adélio. Esse cara frequentava o gabinete do deputado federal Jean Wyllys, lá em Brasília. No dia que o Adélio esfaqueou o Bolsonaro, registraram a presença do Adélio lá no Congresso Nacional. Ligou, né? Ligou, né? O Rodrigo Maia escondeu a informação, quem fez a inscrição, quem fez a entrada. O Rodrigo Maia escondeu essa informação. A Polícia Federal já sabe quem fez. Vão só ligando os pontinhos, hein, pessoal? Vão só ligando os pontinhos. Agora, o Jean Wyllys, o Jean Wyllys, diz que está saindo do país, que está com medo, que vai abandonar a vida pública e está com medo. Ele é rico. Ele ganhou um milhão, um milhão e meio no Big Brother Brasil. Se envolveu com política porque ele é um sujeito radical. Ele deu cusparada no Bolsonaro. Ele atacou o Bolsonaro como podia. E, provavelmente, esse cara é o mandante, é o mandante do assassinato, da tentativa de assassinato do Adélio Bispo. Vejam só, também, um outro fator. Essa semana ele esteve lá com o Lula para se despedir. Querido, essa carta aqui é do Lula. Vocês não vão conseguir ver porque vai estar espelhado aí, provavelmente. Deixa eu ver se eu coloco aqui de uma forma aqui. Querido Jean Wyllys, foi com muita alegria que recebi o seu livro O Tempo Bom, Tempo Ruim. Obrigada pelas palavras escritas no autógrafo. Jean, quero que você saiba o orgulho de ter um jovem como você participando da política, com a coragem e, ao mesmo tempo, com a ética que poucos políticos têm. Jean, muita tranquilidade e paciência para enfrentar esses tempos difíceis. Achei de erro de português, mas a leitura é essa. Eu estou convencido que temos que consolidar um forte enfrentamento político com o governo e, ao mesmo tempo, tratar de organizar politicamente o nosso povo. Muita força, Jean, e não ceda nas suas convicções. Pode ter certeza que você tem na minha pessoa um companheiro que acredita e confia e ama você. Abraços e boa luta. 16 de 1 de 2019. Lula. Ele foi lá para se despedir do Lula. Ele foi lá para dizer, olha, a PF está no meu calcanhar. Vai chegar perto de mim. Agora, eu ainda estou imune. A partir do dia 1º, eu perco a minha imunidade. Então, eu tenho que me mandar desse país, pedir asilo político lá fora. Lá fora, para poder me garantir. Eu sou rico. Aqui, eu vou ter que enfrentar, provavelmente, cadeia, por ser mandante de uma tentativa de assassinato. O Adélio não ficou preso em Minas Gerais. Por quê, gente? Porque o MP de Minas Gerais é petista. A gente sabe que estava dominado por petistas, como é o Rio de Janeiro também. A gente sabe também que a Polícia Federal preferiu pegar o Adélio e levar para onde? Para Mato Grosso. Para proteger, porque na Polícia Mineira, a gente não sabe o que poderia acontecer. Vocês podem ter certeza. Isso é uma bomba. E logo, logo, mais rápido que... É uma informação que eu estou dando aqui para vocês. Eu vou tentar entrar em contato agora com alguém que é ligado às forças militares. É o Antônio Carlos Bronza. Eu vou tentar falar com ele. Ele me passou essas informações. Ele tem mais informações. E a gente vai tentar conversar com ele para ele explicar um pouco melhor isso. Vamos ver se eu consigo aqui. Vocês sabem que eu sou meio enrolada. Mas é por isso que o seu Jean vai, ó, picar mula. Vai pedir asilo, provavelmente, no Uruguai, no Paraguai. Ai, sorte. Não esbarra aí na câmera, não. Não esbarra aí na câmera. Alô, Bronzer? Tá me ouvindo? Vocês estão ouvindo bem aí, pessoal? Bronzer, tá me ouvindo? Não funcionou. Vou de novo. Vou tentar aqui ligar de novo. Para a gente conversar um pouco com alguém que sabe muito mais informações do que eu. Oi, tá me ouvindo, Bronzer? Só. Estou no seu ouvido. Graças a Deus. Manda. Bronzer, você me ajudou a entender melhor o que estava acontecendo hoje com essa renúncia à vida pública do Jean Wyllys. O que você sabe mais que pode informar para a gente aqui, ó? Bom, a informação que eu estou aqui passando é o seguinte, de gente. Como eu te disse... Vocês estão ouvindo bem? Nós intervencionistas... Fala. Estou me ouvindo. Estou me ouvindo. Você está me ouvindo bem? Estou, estou. Estou me ouvindo. Nós intervencionistas já estávamos sabendo, já tínhamos um caminho, né? De como se encaminharia dessa situação após o atentado do Bolsonaro em Minas Gerais. Nós começamos a levantar uns fatos coincidentes, tá? Nós fazemos parte do nosso reunião militar aqui em São Paulo, a União Militar da Reserva, tá? Nós temos um centro de comunicação direto com os oficiais da ativa e, ao mesmo tempo, com os velhos oficiais reservistas, tá? Pode falar. Então, nós começamos a levantar as possíveis coincidências daquilo que a gente já sabia, o que era um fato. O atentado, né? Após o atentado, nós começamos a levantar fatos. Como é que a gente... Qual é a análise? Como se faz uma análise investigativa de qualquer situação? Primeiro, você começa a estudar uma coisa chamada coincidências. Você me listou, inclusive, oito, né? Você, inclusive, me listou oito coincidências. É, eu me listei oito coincidências fortes. Ah, que todo mundo sabe que está na imprensa. É a frequência do gabinete. Mais de oito. Aham, eu vou só citar aqui. É a frequência do gabinete, é o Ministério Público aparelhado em Minas Gerais, pelo próprio governo, o governador Pimentel. É a federal que resolveu colocar o Adélio lá em Mato Grosso para resguardar a vida dele. É a PF que está se aproximando cada vez mais nessas investigações. É o registro da visita. Fala mais o resto. As coincidências, para que o pessoal não tenha ideia realmente da coisa, que ninguém está ajudando nada, em cima dessa linha de investigação, mais que três coincidências, o indivíduo torna-se suspeito. Mais que quatro coincidências, ele é potencialmente executor do ato e do fato. Entendi. Como o Jean Wyllys tinha mais de doze coincidências, termos das quais oito coincidências fatuais, que é de conhecimento público e notório, nós até achávamos que o próprio público, sabendo dessa situação, somando-se a essas coincidências, ia chegar exatamente na atual situação que está hoje o Jean Wyllys. Ou seja, ele é o suspeito número um. Está dentro da filha, ele já não é mais suspeito. Ele é quase comprovadamente o cara que mandou, o braço que estava atrás, o pião de sacrifício dentro do pessoal, que iria mandar para o sacrifício, junto com o Adélio, na tentativa de assassinato do Bolsonaro. Se você somar todas as coincidências, exatamente essas que você expô, inclusive o ódio pessoal, em crise mortal que ele tem pelo Bolsonaro, tanto o fato dele ter hostido lá, começou lá, a primeira foi lá, da cuspida contra o Bolsonaro, no ódio que acontece que ele tem do Bolsonaro, esse é o primeiro fato, a primeira coincidência. Está certo? Brons, ele me diz uma coisa que eu já até expliquei para o pessoal que acompanha as minhas lives, a sequência de ligações entre os dois. Agora, você acha que, de alguma forma, a gente sabe que existe vazamento, a gente está vendo isso até no caso do próprio Flávio Bolsonaro. Você acha que, de alguma forma, ele está se antecipando para sair do Brasil como um refugiado político que ele já sabe que a polícia é federal? Ele tem a menor dúvida que é a única saída que ele tem. Ele não tem outra. Por isso que o Lula menciona que ele está indo para o sacrifício. Leve a carta do Lula, por favor. Eu li a carta. Eu li a carta. Ele diz que são tempos difíceis. Ele diz que são tempos difíceis que ele vai enfrentar. Exato. Ele está indo para o sacrifício em tempos difíceis. Não é isso? É, é. Ele não usa a palavra sacrifício, mas ele diz que ele precisa ter força para poder enfrentar os tempos difíceis. O que eu perguntei para você, o que eu perguntei a você, Bronze, Bronze, o que eu perguntei a você, você acha que, de alguma forma, ele sabe que a polícia federal está perto de impedir, por exemplo, a prisão preventiva dele? Por isso ele quer escapar antes do Lula primeiro? Exato, porque depois, como ele está no mandato ativo, a lei, a lei, ele não antecipa, está certo? A lei não pode antecipar a prisão dele pelo que ele fez, porque quando ele fez, ele estava no mandato dele. Entendi. Então ele tem foro privilegiado e ele tem imunidade parlamentar. Ele tem foro privilegiado. E tem foro, é, imunidade parlamentar e foro privilegiado. Ele ainda está dentro disso. Na medida que ele perder isso, que ele tomar posse para o segundo mandato, vou ter... Desculpe, vou ter o terceiro mandato dele. Será o quarto, seria o quarto mandato. Ele já perdeu esse foro. Terceiro mandato, é. Entendeu? Entendi. É, tampo que, que uma das principais coincidências que não está mencionado aí, você sabe que o Washington Quaquá tinha 54... Mil votos. Deixa eu explicar aqui, que eu estou... Espera aí, bronze, bronze, espera aí. O Washington Quaquá é aquele prefeito de Maricá, que foi candidato a deputado federal e teve muito mais votos que o João Iles. João Iles só foi eleito para esse terceiro mandato porque conseguiu 24 mil votos, mas se somou aos 300 mil e poucos votos do Marcelo Freixo, do PSOL, e acabou puxando ele por conta do quociente eleitoral. Essa coisa escura que existe na política eleitoral brasileira. Aí o Quaquá estava brigando para conseguir essa vaga, mas o Jean fez valer isso. O Quaquá estava brigando por causa disso. Não, não, não. O Quaquá não estava brigando por causa disso. O Quaquá estava brigando por um outro motivo. O Quaquá está eleito. O Quaquá foi eleito... O Quaquá já estava eleito com 54 mil votos e o coeficiente do PSOL é distribuído entre todos os candidatos. O Washington e o Quaquá têm mais votos que o João Iles. O problema do Washington e o Quaquá é outra coisa. Qual é? O problema do Washington e o Quaquá é que ele estava sendo processado por... Corrupção? Corrupção administrativa... Improvidade administrativa na prefeitura de Maricá. Isso. Como ele estava sendo processado por conta dessa lei da... Existe uma lei da responsabilidade fiscal. E o Supremo estava processando o Ocho do Quaquá. Foi para o Supremo um processo contra o Ocho do Quaquá por causa da lei da responsabilidade fiscal. Só que o que aconteceu? Quando o Washington e o Quaquá dava para assumir como ele ainda não era o guião do sacrifício não era ele mas era o Juntão Iles uma dessas eleitas aí eu não sei se foi a Fátima Bezerra ou se foi o canalha lá do comunista lá do Perém do Pará que pegou ele no cargo numa secretaria lá entendeu? Deu a ele um cargo de consolação deu um cargo de consolação a ele Não deu um cargo para o Ocho do Quaquá para que o Juntão Iles mantivepesse exatamente o que? A imunidade parlamentar dele para que o judia para que se não houvesse jeito para ele pedir exatamente o que ele está fazendo agora a documentação dele está pronta ele só está pedindo reconhecimento de refugiado político por isso que ele está inventando essa mentira que estão tentando estão ameaçando a vida dele isso é mentira ninguém está ameaçando a vida dele ninguém vai ele com aquela bunda suja você entendeu? ele está inventando isso justamente para poder escapar oi? para poder escapar você tem ideia de onde ele estaria indo? olha a gente eu não posso dizer para você me parece que uma das preferências dele era Cuba e México entendeu? iria para Cuba e Cuba ele ia esperar esfriar um pouco a situação para depois ele ir para o México entendi que lá tem o López Obrador o comunista a brigaria ele exato exato Cuba ou Nicaragua o destino dele era Cuba ou Nicaragua será? mas uma saída pela Bolívia ou pelo Uruguai com o Mojica tanto de Mojica é um dos apoiadores desse vagabundo não sei se você sabe eu sei sei está apoiando me diz uma coisa só para a gente aqui que não é que não é coincidência que não é coincidência essa é mais uma das duas de coincidência é um modo bem comum do PT que é o braço do PT ou um braço político do PT assim como o PC do B lá da Manuela é fazer esse tipo de crime e apoiar e proteger provavelmente o Jean Wyllys ia ser a a a madalena da cadeia e não ia aguentar ia acabar falando o problema o problema não é só esse o problema é que o Jean Wyllys existe existe entre esses partidos de esquerda principalmente o pessoal uma coisa chamada o peão da vez o que é o peão da vez é o cara que vai lá para o sacrifício é o goi de piranha é o goi de piranha então o Jean Wyllys sempre foi o peão da vez das esquemas tá tanto que o PCO ao partido da causa operária tinha o peão da vez o tal de Mauro Asi não sei se você já ouviu falar desse sei sei quem é sei quem é Mauro Asi é um cara que propõe inclusive num debate público que se fosse laxe as pessoas aqui principalmente a classe média eu não sei eu não sei exatamente o que que esse canalha andou aprontando mas ele era professor de filosofia de uma universidade no Rio de Janeiro ele fez isso e ele oi? ele fez isso ele numa palestra pública ele pregou a revolta armada e o fuzilamento do pessoal da classe média não ele todos eles todos eles são tranquistas todos eles pregam a luta armada o pessoal também prega a luta armada só que não fala abertamente Browns ele me diz uma coisa aqui só pra gente terminar pra não tomar mais seu tempo e não tomar mais tempo aqui do meu público você sabe se a polícia federal tá com algum pedido de prisão pra esse cara agora não pode né agora não pode é isso que tá acontecendo então ele tem que escapar antes do dia 30 ele tem que escapar antes do dia 30 ele tem que escapar antes do dia 30 se ele não escapar no dia 30 aí ele vai ser monitorado pela Polícia Federal se ele tentar escapar ele vai ser preso entendi Browns ele vai chegar nele muito, muito obrigado a investigação não tem como não chegar nele entendi você entendeu a gente vai acompanhar com mais detalhes isso no decorrer dessa semana e as informações que você puder passar pra gente eu te agradeço demais ok daqui pra frente a situação vai se cada vez mais se conturbar ele vai cada vez mais pressionar pra ser aceito como refugiar no político entendeu vai haver pressão do pessoal do PT do PC do D do PT pra que ele seja aceito como refugiar político é por isso que teve a pressão a carta do Lula a carta do Lula não é coincidência é pra abrir as portas pra ele a última visita foi dia 16 agora foi dia 16 agora semana passada a última visita quem fez ao Lula foi ele ele foi o último cara a visitar o Lula então não foi à toa não foi à toa que isso está acontecendo quem está planejando tudo isso pra ele Zé Terceu não é só o Zé Terceu não o PT inteiro está com ele junto eu imagino e o que que acontece antes de ele ser antes daquele Adélio do Adélio que diz ser o frequentador assino do gabinete do 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 Jair ele era frequentador assino no gabinete daquela Manuela da Manuela da Maria do Rosário da Gleisi Hoffman e da Manuela e da Maria do Rosário e da Manuela exatamente ok das três três gabinetes que ela eu frequentava então é muito cedo pra dizer que o executor desse plano é o Zé Terceu entendeu eu não sei esse maquiavelismo pode ter sido até projetado pelo Zé Terceu esse maquiavelismo o plano o Jean Wyllys tudo que está acontecendo com o Jean Wyllys é um plano maquiavel que é direita burra mas ela não está somando mais um entendi entendi então ela não ela não junta a peça pra poder fazer a soma pra ver onde é que vai dar então esse é o grande problema pro que a direita demorou né e demorou também essas coisas a virem à tona pela própria polícia federal né está demorando mas a polícia federal não pode fazer isso porque isso planta a candidata eu sei eu entendi eu entendi entendi e também tem ele tem ele é ele é intocável ainda né porque é deputado e tem leis brasileiras leis brasileiras leis brasileiras e o juiz vai dar bronzer você vai botar 24 horas pra estar vigiando ele bronzer você não percebeu que ele está em movimentação constante é verdade ele não fica em brasília só ele vai pro rio vai pra mairia vai pra brasília ele está fazendo esse piano de movimentação que ele aumenta é você não percebeu isso não é verdade eu não acompanhava muito o jant porque eu te confesso que nunca me veio a suspensão sobre a ação dele nesse caso não mas as nossas conversas realmente estava bem na cara ele é um dos deputados que mais gastou verba de gabinete de rádio nesses últimos tempos ele está sendo aconselhado a se movimentar que é justamente pra não ter polícia pra não deixar rádio né pra dificultar não é para deixar rastro pra criar a portilha de fumar entendi você já imaginou você tem que rastrear esse piano e tudo como é estado que ele faz entendi entendi é só olhar a conta dele é só olhar o gabinete o gráfico de gabinete dele você vai perceber eu agradeço demais as suas informações e o teu tempo disponível aqui com a gente eu vou já já encerrar a minha live aqui mas eu agradeço demais muito obrigada pela sua confiança em mim entendeu obrigada pela sua participação aqui conseguir finalmente fazer uma uma live com uma entrevista ainda que seja só por voz muito obrigada o fato é que você tem que espalhar e principalmente abrir o teu público a cabeça do teu público pra pensar o seguinte gente em três coincidências é suspeito quatro coincidências já deixa de ser um suspeito pra passar a ser um iniciado entendi beleza pra ser um investigado agora o cara tem mais de doze coincidências gente não dá pra escapar não dá pra escapar não dá não dá o livro é essa tentativa você acha que o cara que tem 480 mil vai gastar no gabinete dele vai fazer remuncia com certeza claro que não claro que não ia largar uma mata dessa mesmo ele já sendo rico bronzer eu vou desligar diga vai pra cadeia é tem a dúvida que vai vai ser filomena na cadeia bronzer e beijão viu muito obrigada tá bom beijo gente se fala depois beijo tchau gente vocês viram aí né vocês viram aí né viram aí eu vou ler de novo a carta isso é mais olha o Jean o Jean recebeu o Adel várias vezes no gabinete dele assim como ele frequentava o gabinete da Gleise Hoffman da Maria do Rosário e da aquela que foi candidata a vice a Maruela D'Ávila ali todos vocês sabem que o pessoal na verdade é só um braço político do PT né mas é uma daquelas correntes do partido que virou um partido político pessoal são várias coincidências que levam a isso ele hoje anuncia repentinamente ninguém estava esperando isso que ele vai deixar o país ele já disse eu vou deixar o país porque eu me sinto ameaçado de morte mas não é isso ele simplesmente vai perder a imunidade parlamentar a partir do dia primeiro de fevereiro e aí sim a polícia federal pode meter a mão nele é o principal suspeito pelo por ser mandante do assassinato do presidente Jair Bolsonaro ok ele é o principal suspeito que estava ligado diretamente lembre-se que no dia que Bolsonaro foi esfaqueado em Minas Gerais território petista até então do governador Fernando Pimentel né vocês sabem foi ministro da Dilma foi terrorista pra quem não sabe pesquisa um pouco você vai saber que o Fernando Pimentel foi terrorista participou de vários sequestros participou de assassinatos junto com a Dilma né todos são muito ligados junto com o José Dirceu esteve fora exilado e participou ativamente de atos terroristas vocês acham que essa gente ia querer perder essa mamata que esse butim que é o o governo brasileiro gente que mesmo eles tendo sugado tudo que eles podiam eles iam querer entregar essa coisa de mão beijada pra um cara de direita como Bolsonaro fora essas coincidências de terem registrado a entrada e o presidente da câmara não permitiu que a polícia parlamentar revelasse o nome de quem inscreveu a entrada do Adélio naquele dia 6 de setembro de 2018 no dia 6 de setembro de 2018 às 3 da tarde Bolsonaro foi esfaqueado pelo Adélio não morreu porque Deus não quis não era a hora dele a gente orou a gente pediu a gente a gente clamou pela vida do Bolsonaro e simplesmente lá em Brasília tinham registrado a presença do Adélio e isso foi uma coisa comum pra poder dar um álibi mas ele foi apanhado tanto que se vocês virem os vídeos tem gente lá no meio daquela muvuca que ficou resguardando o próprio Adélio resguardando por quê? porque tá todo mundo mal incomunado ali pra proteger o bandido e principalmente a ideia deles era matar porque eles esperavam que a população revoltada matasse ele ali linchasse ele na hora só que a segurança pegou o cara a polícia pegou o cara e simplesmente resguardou a vida do Adélio o Adélio foi levado pra delegacia foi transferido imediatamente pra polícia federal e a polícia federal o que que fez? tirou ele de Minas Gerais porque sabia se ele ficasse num cárcere em Minas Gerais ele seria assassinado seria queima de arquivo pra não chegar nos mandantes e eu acredito realmente que esse sujeito ele odiava ele odeia Bolsonaro odeia a família Bolsonaro um sujeito que ao se despedir hoje da vida política renunciando ao mandato diz ah eu vou sair porque principalmente o Flávio Bolsonaro empregou no gabinete dele familiares do matador da Marielle eu fico com medo a minha vida tá correndo risco tá na cara tá muito perto dele e segundo as informações privilegiadas que o bronze ele tem ele tá viajando de Curitiba para Minas de Minas para o Rio do Rio para Bahia da Bahia para Brasília para poder confundir e tentar fazer o máximo de onda com relação a ser um refugiado político tá preparando a documentação dele para pedir refúgio asilo político em outro país que é da uma de Cesar e Batiste provavelmente ou vai pro México ou vai pra Cuba no México a gente sabe que tem López Obrador né é que é um comunista que foi eleito lá que vai destruir a economia mexicana vocês podem esperar isso e aí pode escapar pela Bolívia através de uma ajuda do Evo Morales pela Venezuela ele pode até conseguir também mas é um pouco até mais complicado a Venezuela tá um meio dele federal eu não acredito que ele tenha coragem de se meter lá nessa hora vocês sabem que de ontem pra cá já morreram 18 pessoas até a hora que eu sabia morreram 18 pessoas que estão no enfrentamento pra tirar o Maduro do poder é isso pessoal são coincidências demais são coincidências a polícia fica ligando os pontinhos e vocês tem que ficar atentos exatamente nessas informações que a gente tá passando é refugiado político o Brasil não tá vivendo uma ditadura pra esse sujeito sair daqui dizendo que é um perseguido político tá alguém fez alguma ameaça real a essa essa figura nefasta da nossa política não é pra gente comemorar a saída dele não é pra gente ficar bem atento e rezar pra os planos dele darem errado e ele ficar aqui até o momento de ser preso julgado e provavelmente condenado entendeu vamos pensar sobre essas coincidências que ligam ele ao Adélio Bispo o sujeito que tentou matar o Bolsonaro como eu falei pra vocês eu não ia fazer a live mas como essa notícia chegou pra mim agora às sete e meia da noite oito e meia pra quem tá no horário de verão eu falei não posso segurar pra mim não eu preciso falar com vocês aí eu não sei se ele já tá fora o Cristiano mas ele preparou a caminha dele exatamente pra escapar se ficar realmente constatado toda essa informação que a gente tem aqui eu acho que ele vai ter que contar realmente com essa história de refugiado político né e aí vai ter que contar com os padrinhos comunistas socialistas que existem por aí mas que era preciso que a gente soubesse dessa história o mais rápido possível eu acho que precisava eu não tô errada em vir aqui comentar isso com vocês são coincidências demais e esse sujeito tá fugindo e tá fugindo porque tem responsabilidade desculpem qualquer coisa na comunicação aqui mas eu realmente precisava conversar isso com vocês pra gente tem tem mais eu falei que eu ia ler de novo a carta eu vou ler aqui pra vocês de novo ele esteve com ele no dia 16 aqui ó 16 de janeiro de 2019 foram lá pra acertar os últimos detalhes vou ler de novo querido Jean Wyllys foi com muita alegria que recebi o seu livro Tempo Bom Tempo Ruim obrigado pelas palavras escritas no autógrafo Jean quero que você saiba o orgulho de ter um jovem como você participando da política com a coragem e ao mesmo tempo com a ética que poucos políticos tem Jean muita tranquilidade e paciência para enfrentar esses tempos difíceis eu vou repetir esse trecho aqui foi o que o o bronze ele quis me chamar a atenção Jean muita tranquilidade ou seja fica tranquilo que a gente aqui vai te resguardar e paciência vai com calma não cometa nenhum erro pra você não ser apanhado para enfrentar esses tempos difíceis ele provavelmente já tem a informação privilegiada de que a PF está na cola dele eu estou convencido que temos que consolidar um forte enfrentamento político com o governo e ao mesmo tempo tratar de organizar politicamente o nosso povo ou seja esse cara está querendo organizar é milícia sabe para combater aí o governo legalmente e democraticamente estabelecido não vamos deixar não vamos permitir muita força Jean e não ceda nas suas convicções a gente sabe o quão radical esse sujeitinho é pode ter certeza que você tem na minha pessoa um companheiro que acredita confia e ama você abraços e boa luta 16 do ano de 2019 vocês sabem que o Jean Willis foi o vencedor de um BBB aí pegou um milhão um milhão e meio de reais fez a vida aplicou depois entrou na política e de uma forma sempre muito radical foi eleito a primeira vez com pouco mais de 13 mil votos foi eleito no quociente eleitoral depois ele conseguiu mais destaque porque ele foi para o enfrentamento com o Bolsonaro isso deu muito mais visibilidade a ele só não foi eleito agora com maior facilidade nessas eleições de 2018 ele obteve apenas 24 mil votos insuficiente se fosse só comparar com os mais votados mas é o tal do quociente eleitoral que assegurou a eleição dele mas nessa próxima legislatura segundo a informação do Bronzer que eu também vou confirmar depois ele perde a imunidade parlamentar a gente sabe que ocorreram algumas mudanças aí né exatamente por insistência popular para mudarem determinadas leis de proteção aos canalhas e bandidos que estão no parlamento então ele perdendo essa imunidade a partir do dia primeiro de fevereiro a prova sendo revelada ele seria preso então ele preparou tudo para fugir nessa última semana se ele já não saiu hoje está para sair agora a partir de já essa coisa estourando aí caiu caiu o que enfim era isso que eu queria e precisava falar com vocês ok o cristiano vocês às vezes colocam algumas coisas cara o cristiano o lins colocou assim cacacacacá o narratoeira e carangueiros querendo pegá-lo enfim para ele não virar mocinha da cela ele prefere ser mocinha em quartos luxuosos então é isso eu precisava falar isso com vocês vocês compartilhem esse vídeo se quiserem comentem eu vou responder tudo que eu puder responder agradeço demais a presença de vocês aqui a credibilidade que vocês dão a mim no meu trabalho e muito obrigada eu agradeço muito essa informação que o bronzer me passou hoje me passou antes de passar para ninguém agradeço muito agora cabe aos repórteres que estão aí nas redações vamos esperar vou tocar até um violino aqui esperando os repórteres apurarem essa informação beijo grande pessoal até a próxima tchau ai o gato tchau 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 E aí